Vem pra Salvador, vem pra Salvador, viver aqui é festejar. É só botar o pé no chão, que a alegria tá no ar. Vem pra Salvador, vem pra Salvador, viver aqui é festejar. É só tirar o pé do chão, que a alegria tá no ar. Vem ver um pelourinho encantado. A casa de Jorge Amado, a ginga de uma capoeira. Igreja de São Francisco Dourado, o rio vermelho acordado. A raça que sobe ladeira. E lei Olodum, dico do Tororó, é dois de julho, é liberdade. E dia dois de fevereiro, Iemanja reina na cidade. Vem pra Salvador, vem pra Salvador, viver o farol brilhar. E lá na praça Castro Alves, a alegria tá no ar. Nasceu mistura de raças de fé, vila velha depois de Tomé. Se fez capital primaz. Graça de Catarina para Águaçu, paixão de Caramuru, Salvador, terreiro de paz. A irmã é Dulce, a mãe é menininha, os filhos de Gandhi, Axé. Vem pra Salvador, vem pra Salvador, toma sorvete na ribeira. E lá em São Joaquim, todo dia é dia de feira. Meu rei, a nossa alegria não cansa. E a multidão se balança, na batucada do timbal. Festa, que me consome a energia, mas recarrega a minha bateria. No infinito carnaval. Amor de Deus! No alto, no elevador é assim. Dá pra ver do começo ao bom fim. Bahia, beleza de mar. Tempero, mistura perfeita do amor. Oxalá, Tupã, Salvador, plural de brilho singular. É meca do modelo, baixo dos sapateiros, vender com cada sabor. Itapuã, Paeté, Caíme, Mar e Pescador. Vem pra Salvador, vem pra Salvador, viver aqui é festejar. Você na nova fonte nova, que a alegria tá no ar. Vem pra Salvador, vem pra Salvador, viver aqui é festejar. É só botar o pé no chão, que a alegria tá no ar. Vem pra Salvador, vem praão. Tchau. Obrigado.